Aí gente, a portinhola travou, não quer abrir, a gente não sabia, pensou que era por baixo, soltão para barro, não era, mas é por aqui, é por aqui, pela mala, você abre ali, você vai conseguir ter acesso lá, você consegue ter acesso lá com a mão, uma vez tendo acesso com a mão, vai fazer isso aí, vou estar mostrando a sequência do vídeo, aí depois, aí vai ter tirado o motor, o motor vai ter saído, aí está sem o motor, aí tem que ver se ele queimou, se é só questão de lubrificação, depois montar no lugar. Gente, com o motorzinho no lugar, o Sr. Orly vai explicar aqui como é que faz, ele lá no lugar. Coloca a mão pelo buraco, a janela do serviço, tem uma travinha do lado, tipo uma linguetinha, você pressiona ela para fora, para o lado direito, para fora do carro e puxa o motorzinho que ele sai. Aí já, consequentemente, já destrava, né? Com consequentemente, já destrava. Aí, gente, agora o motorzinho já vai para o lugar, já foi lubrificado, fala aí agora, Sr. Orly. Se agora montar no lugar, nós vamos acionar aqui o controle, para ver o funcionamento dele fora do lugar, onde ele trava a tampa do combustível. Vamos lá, fechar, né? Vamos abrir e fechar. Tá, isso. Agora tem o que recolheu. Fechou. Fechou. Fechou.